E hoje eu vou trazer para vocês os 10 melhores perfumes masculinos à lista São perfumes incríveis, 5 perfumes importados e 5 perfumes nacionais que são um elogio certo, são perfumes que agradam facilmente para todas as ocasiões diurno, noturno, dia a dia, trabalho, encontro, balada, só perfumes maravilhosos Então vem comigo que esses 10 melhores perfumes masculinos à lista é o vídeo de hoje Fala gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Bruno Silva Perfumes onde você encontra o melhor da perfumaria nacional, importada, contratipo, de nicho o que tem de melhor na perfumaria você encontra aqui no canal E hoje trazendo para você uma lista com os 10 melhores perfumes masculinos Teremos 5 importados e 5 nacionais Mas pode ter certeza que depois de você assistir essa lista você terá um norte em qual fragrância adquirir sem erro que esses perfumes, além de serem muito elogiados as mulheres adoram e são perfumes que vão te agradar demais Vamos começar essa lista então com o perfumaço Bulgari Men in Black Gente, que perfume? Um dos perfumes designers importados mais sedutores que eu tenho na minha coleção couro, rum, tabaco e tuberosa Essa nuance aqui do couro, um couro aconchegante mas que ao mesmo tempo traz muita imponência o tabaco que traz aquele toque mais viril aqui com um certo dulçor a tuberosa como uma nota floral muito utilizada na perfumaria feminina mas aqui de uma forma majestosa Um perfume muito sedutor muito elegante, noturno para um clima mais ameno mas pense em um perfume que a mulherada surta quando sente nos homens Bulgari Men in Black é esse perfume E agora trazendo um perfume nacional que também é um dos mais sedutores que você pode ter na sua coleção O perfume Club Six Voyage de Eudora Que combinação perfeita Café colombiano, rum, tabaco, noz moscada, caramelo Esse perfume é maravilhoso de alta fixação, de alta projeção elogiado pelo público feminino Essa nuance de café colombiano, tabaco, rum é incrível, gente Traz essa nuance do café deliciosa bem oriental junto com esse tabaco que traz uma imponência essa nota alcoólica de rum que aquece a fragrância deixa ela mais sedutora Que perfumaço, gente Aconselho muito a vocês a adquirir Club Six Voyage de Eudora Quando falamos em perfumaria importada designer não podemos esquecer de Christian Dior E é óbvio que eu tenho que trazer um perfume da Dior, né, gente Sauvage Parfum de Christian Dior Gente, o mais sedutor da linha Sauvage Baunilha, Favatonca, Olíbano e Elemi É um perfume resinoso É um perfume incensado amendoado com nuances adocicadas e é claro o toquezinho de Ambroxan que é característico da linha Mas pensem em um perfume sedutor que vai ficar marcado naquela gatinha que você tá aí a caça que você tá na paquera mas que é um perfume extremamente sedutor isso eu garanto pra vocês Alta fixação Altíssima Altíssima fixação, gente Maravilhoso Alta projeção e um perfume que é extremamente elegante Precisa de um perfume assim? Sauvage Parfum de Christian Dior é minha indicação pra você Quando falamos em perfume nacional que é perfumaço um dos melhores perfumes nacionais A linha Malbec tem uma fragrância que é extremamente elogiada pelo público feminino Malbec Black que perfume sedutor vocês não fazem ideia Canela gengibre baunilha olíbano sândalo patchouli é um perfume especiado quente ambarado abaunilhado tem essa nuance adocicada mas é um perfume extremamente elogiado pelas mulheres Noturno pra um clima friozinho gente é a combinação perfeita ele não chega a ser tão bombástico e baladeiro quanto Malbec Gold mas ele é muito mais elegante que Malbec Gold é um perfumaço que traz certa maturidade e pra aquele homem com H maiúsculo sabe que passa muita sedução então a minha indicação pra você nacional é Malbec Black do Boticário quando falamos em perfumes bombásticos perfumes sedutores marcantes One Million é um dos perfumes de Paco Rabanne que todo mundo conhece baladeiro sedutor já foi o rei das baladas mas nós temos agora de Paco Rabanne um perfume que esse daqui é obrigatório um dos melhores perfumes masculinos que você pode ter One Million Parfum que perfume é esse? com certeza o meu olfato esse daqui dá de 10 a 0 em One Million esse perfume ele tem tuberosa óleo de monoí couro ládano e um destaque principalmente pra tuberosa com couro um couro aveludado aconchegante junto com essa tuberosa que apesar de ser um floral feminino aqui ele ficou muito bem trabalhado junto com esse couro ládano e o óleo de monoí o óleo de monoí é muito utilizado em cosméticos como por exemplo óleo bronzeador sabe aquela sensação solar que tem na fragrância? nós temos aqui ainda tem um leve toque salinizado que eu sinto nesse perfume mas pensa em um perfume que agrada todo o público feminino não tem uma mulher que não vai te elogiar é um perfume bombástico fixa projeta horrores e fixa gente quando eu falo fixa ele ultrapassa as 10 horas na tua pele dependendo da sua pele se borrifar na roupa esquece gente é pra mais de semana que esse perfume na roupa mas é um baita de um perfume que se você não conhece ainda te aconselho a conhecer One Million Parfum de Paco Rabanne e mais um perfume só que agora da perfumaria Jafra que é um perfume incrível o perfume Itzu da Jafra perfumaria perfume incensado amadeirado cítrico uma nota de hortelã deliciosa e uma nota de bambu aqui gente que traz uma nuances amadeirada fresca levemente herbal incrível esse perfume é uma versatilidade incrível uma fragrância viciante se você conhecer Itzu da perfumaria Jafra você não faz ideia como esse perfume é viciante todo mundo quer ficar sentindo essa fragrância elogio a todo momento é um perfume extremamente agradável e o frasco sabe que é interessante em cerâmica vocês já viram isso gente olha só a qualidade do frasco então se você precisa de um perfume versátil dia a dia assinatura Itzu da perfumaria Jafra é o perfume que eu te indico muito a conhecer agora um dos perfumes mais elegantes e sofisticados que você pode ter é incrível de Guerlain L'Homme Ideal Eau de Toilette o que é esse perfume gente? ele é cítrico ele tem nuances ainda com couro amêndoa fava tonka gente que perfume maravilhoso a nota de amêndoa nessa fragrância é a melhor nota de amêndoa da perfumaria designer importada que vocês podem sentir é incrível um couro aqui aconchegante essa amêndoa amarga trazendo essa nuance amendoada incrível que traz a nuance até mesmo abaunilhada em alguns momentos a sua citricidade inicial mas é um perfume extremamente delicioso essa fava tonka muito bem envolvida nessa fragrância que traz um dulçor equilibrado mas pensa em um perfume elegante é esse perfume aqui L'Homme Ideal Eau de Toilette de Guerlain é o perfume que você precisa conhecer gente é com certeza isso eu assino embaixo um dos 10 perfumes mais elegantes que eu tenho na minha coleção e sem dúvida um dos melhores perfumes masculinos que eu poderia trazer nessa lista e agora eu vou trazer mais um perfume pra vocês só que um perfume nacional mas antes disso tá gostando do vídeo o conteúdo tá legal tá te agradando então posso contar com o seu like se você não for inscrito confere aqui embaixo se não for inscrito você pode se inscrever no meu canal dar uma força no meu trabalho compartilhar esse vídeo seguir nas redes sociais se tá curtindo então posso contar com isso então vamos falar de mais um perfume agora nacional só que olha gente é uma elegância um amadeirado tão elegante que se você não conhece procure conhecer que é incrível o perfume Américas de Marrogane ele tem notas amadeiradas como mogno cedro patioli mas a folha de violeta dessa fragrância com um toque de anis entrega pra você uma fragrância com nuances herbais ao mesmo tempo ele tem uma faceta anisada e muitas madeiras e madeiras aqui secas um pouco mais brancas que entrega não aquele amadeirado intenso pesado mas um amadeirado mais leve perfume confortável perfume elegante perfume sedutor e que arranca muito elogio então se você não conhece ainda Américas de Marrogane te aconselho a conhecer porque esse daqui pode ser um perfume assinatura que não vai mais sair da sua coleção e agora um perfume designer maravilhosamente versátil é versatilidade total Aqua de Gior Profundo de Giorgio Armani o que que é isso daqui gente? um dos melhores perfumes aquáticos que eu conheço Aquazone Tangerina Notas Minerais Ambarado gente esse perfume aqui é a versatilidade total que você pode ter ele traz muito frescor essa nuance aquosa que nós temos aqui marítima tem aqui uma moléculazinha de Aquazone que não chega a ser o Calone mas você percebe que tem essa molécula presente muito fresco muito versátil dia a dia para climas tórridos ele se sai muito bem mas ele é muito elegante arranca elogios tem uma performance maravilhosa e é um perfume que sinceramente você não pode deixar de ter gente perfumaço e se você quiser adquirir qualquer dessas fragrâncias que eu tenho trazido aqui até agora e que vou trazer ainda na descrição do vídeo tem todos os sites parceiros do canal onde eu adquiri essas fragrâncias e agora o último perfume dessa lista e não menos importante mas um perfume nacional e agora de Natura um perfumaço que vocês ainda vão conhecer porque pouquíssimas pessoas já tem essa fragrância mas já já estará à venda e possivelmente se você já está assistindo esse vídeo depois do mês de maio ela já está à venda o perfume Essencial Oude Pimenta gente o que que é isso daqui um perfume com Oude Medicinal agradável demais a pimenta Piper que é nativa da Mata Atlântica ainda temos aqui a sua base amadeirada temos um toque incensado nessa fragrância incrível o perfume é um pouquinho resinoso nós temos a Copaíba aqui presente mas é um perfume com Oude Medicinal incrível sabe aquela proposta de perfumes árabes é o que nós temos aqui Essencial Oude Pimenta de Natura Perfumaço que esse daqui é um item obrigatório para você ter na sua coleção como um dos 10 melhores perfumes masculinos que eu poderia trazer para colocar nessa lista gostou desse vídeo gente? essa lista serviu para você para alguma coisa? se você gostou deixa o like se é um tipo de conteúdo que te agrada e você quer mais conteúdos assim deixa aqui nos comentários você agora quer um top 10 de que forma? deixa aqui nos comentários que isso ajuda muito e eu posso trazer de repente um vídeo que você está sugerindo certo? se curtiu gente é só deixar o like compartilhar esse vídeo se não for inscrito se inscrever no canal que o que eu posso trazer de melhor sempre vou trazer para os meus inscritos se o canal está bombando é graças a vocês muito obrigado pela sua audiência e vejo vocês num próximo vídeo forte abraço meu povo tchau 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 tchau